Em 2023, o aeroporto regional de Pato Branco, professor Juvenal Loureiro Cardoso, completa 70 anos, uma história que está diretamente ligada à emancipação político-administrativa do município, que completou 70 anos em dezembro de 2022. Nós não podemos esquecer a nossa história. Começou lá em 1953, com três famílias muito tradicionais aqui de Pato Branco, família Costa, família Tioqueta, família Tato, que doaram terras para a primeira pista, para o primeiro campo de aviação de Pato Branco. Ao longo dos anos, das décadas, essa pista se transformou em aeroporto. Hoje é um aeroporto regional. Com 70 anos de história, o aeroporto regional de Pato Branco atualmente conta com uma linha aérea comercial até a capital do estado. Voos de domingo a sexta-feira, que saem de Curitiba às duas e meia da tarde, chegam a Pato Branco às três e cinquenta e retornam à capital do estado às quatro e meia da tarde. Inclusive, para tratar sobre essa linha aérea comercial, uma reunião será realizada nesta quarta-feira no auditório do SESC, aqui em Pato Branco, com diretores da empresa Azul Linhas Aéreas. Trataremos justamente da operação Pato Branco-Curitiba, Curitiba-Pato Branco, este voo da Azul Linhas Aéreas, e o impacto disso em nível local e regional. Uma oportunidade de os representantes das entidades, enfim, da economia local, conhecerem um pouco mais sobre a operação da Azul, eventualmente apresentar alguns questionamentos para a equipe de executivos da Azul Linhas Aéreas, pensando justamente no futuro, na ampliação do aeroporto e o que poderemos trazer de melhor em termos de mobilidade para Pato Branco e região. Para celebrar os setenta anos do município, do aeroporto e vinte e quatro anos do Clube de Aviação de Pato Branco, aeronaves como essa vão riscar o céu da cidade no dia vinte e dois deste mês. Um show aéreo está sendo preparado pelo clube com o apoio da administração municipal. Uma forma de celebração e de retomada de eventos como esse, que não são realizados desde 2016. Nós vamos trazer aqui aeronaves de acrobacia, o pessoal que às vezes vê aeronaves soltando fumaça, né? Vamos ter aqui as acrobacias desses aviões, inclusive dois aviões que virão aqui, coincidentemente, são do mesmo modelo que estiveram na inauguração do aeroporto em 1953, que são os T-6. Esses aviões voaram na esquadrilha da fumaça até o final aí da década de setenta, né? Então são aeronaves clássicas, estarão aqui se apresentando e vai ser assim uma oportunidade para toda a população apreciar. A gente quer deixar os aviões bem perto do público, para que o público possa curtir, possa admirar, né? E acho que vai ser realmente uma tarde de sábado de muita diversão. Roberto Suzin, piloto há 34 anos, o mais experiente do clube, também está escalado para o show. É um evento que nós estávamos aguardando, é uma oportunidade de fazê-lo, né? Então agora conseguimos organizar e esperamos que o pessoal venha a prestigiar. Com certeza vai ser um evento de grande sucesso, aeronaves antigas, clássicas, né? Que vai chamar bastante atenção pelo ronco diferenciado dos motores, pela aparência, né? Pela história das aeronaves. Então com certeza teremos um show muito bacana. O evento vai contar com aeronaves históricas e de acrobacia e é aberto à comunidade. Os profissionais que se dedicam à organização cuidam de todos os detalhes para garantir a segurança de quem vai voar e de quem vai assistir ao show. O show vai se dar dentro da faixa operacional, dentro da área operacional, né? Com toda a segurança autorizada, inclusive, esse evento é autorizado pela ANAC. Então foi feito todo um protótipo, um projeto de como que vai ser feito tudo isso, né? A ANAC autorizou esse evento. O próximo passo agora é a emissão de notã pelo DCEA, né? Para a autorização ser completa. E o público, de forma geral, vai assistir esse evento das áreas públicas aqui do aeroporto com toda a segurança de solo também que nós estamos providenciando.